Eu vou botar aqui o seu Toma aqui Essa aqui tá quente Olha pra mim Toma, vó E bebe pouco, viu? Já bebeu muito não Bora brindar aqui Bora brindar aqui Aí, bora Rocha Rocha Ele é muito lindo senhor Carrega Aqui já bebeu muito na vida Eu queria beber só o que a senhora já bebeu Certo? Mais nada Obrigado Hã? Bota uma marroma Páscoa, cara De sábado no sábado Bora, bora Rocha Rocha Devagar, jefe, tadinha Bebe o que, ô jefe? Tá bom, senão eu vou derreter a senhora E o pessoal vai pensar que eu tô mal dela Dá dela, dá dela, que ela gosta dela bonzinha Quente, é? Essa aí tá melhor, que não tá muito gelada? Mistura um pouquinho, irmão Quer que eu bote um pouquinho aí? Dessa outra aqui pra misturar? Tá bom Tá bom assim? Ei, cachaz